Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, encara esse vídeo mais como desabafo, barra opinião. Eu não estou aqui para fazer você mudar de opinião, para fazer você aceitar que o Playstation 4 seja um ótimo console. Não é isso, é apenas para tentar entender, tentar entender o que faz as pessoas terem esses tipos de pensamento, esse tipo de opinião, que eu vou colocar aqui algumas para vocês aqui, em que eu andei lendo, no meu canal, nas redes sociais, escutando alguns vídeos e eu não consigo acreditar que as pessoas tenham esse tipo de opinião. Beleza, cada um tem o direito de ter a opinião que quiser, mas é um tipo de opinião que eu acho idiota. Mas enfim, já deixa aquele like, like platinado, no estilo do dano ou não grosso. Compartilhe o vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Lembrando, se você puder, vire membro do canal para estar dando uma força extra para a gente aí. Vamos lá pessoal. Os últimos vídeos que eu fiz com relação lá sobre, ah, o Playstation 4 não vale a pena, caso você tenha jogado Xbox, que foi meio que um vídeo resposta. Entre outros vídeos que eu fiz falando do próprio Playstation 4 ou de nova geração, nos comentários aí do canal, muita gente deu sua opinião natural, os comentários estão abertos justamente para isso, mas também vi algumas decepções, pessoas que simplesmente falaram baboseiros, baboseiros na minha opinião, e eu vou citar algumas das coisas aqui. Como por exemplo, né, que o Playstation 4 é um console lixo, porque simplesmente aqui você tem que comprar jogos onde na Microsoft, por exemplo, você não compra. Tá, vamos imaginar que algum jogo multiplataforma tenha ali o seu lançamento, ou pouco depois do lançamento chegue ali no serviço da Microsoft, beleza. Mas você paga pelo serviço. Essa questão, essa coisa das pessoas usarem o preço cheio que os jogos são lançados para dizer, ah, jogamos de graça, não pagamos pelo jogo, mas você está pagando ali meses e meses pelaquela assinatura, velho. Então, não vem querer dizer que você joga o bagulho de graça, você está pagando o bagulho mensalmente, né. Então, segundo na cabeça do pessoal, é errado. Você que está no Playstation, ou até mesmo você que é do Xbox, do Nintendo, do PC, que curte ter o jogo na sua biblioteca, é errado, cara. Você é burro, a sua plataforma é um lixo, porque ela não tem o serviço disponível, você é obrigado a comprar o jogo. Não consigo entender essa linha de razão. Tenta me explicar nos comentários aí. Por que que eu, por exemplo, chego aqui, sei lá, comprei um Dark Souls Remaster a R$80,00, né. Então, quer dizer que eu sou burro, eu deveria esperar ele chegar no serviço, para ali no serviço que eu pago mensalmente, numa faixa de R$45,00 a R$50,00, que é a média do preço aí dos serviços que eu pelo menos vejo. Aí eu teria sido mais esperto, a minha plataforma seria muito boa. Quer dizer que pelo Playstation, vamos lá, no máximo que eu vou dizer aqui, oficialmente no Brasil, tirando a Plus, você tem o EA Play, né. Então, quer dizer que se os jogos que não são da EA, e que não chega na Plus, ou como não tem disponível aqui no Brasil um PSN Now, quer dizer que, tipo, eu sou burro porque eu compro jogos, ou porque o Playstation 4 é um lixo, não vale a pena, porque ele é um console caro. Eu não consigo entender, tenta me explicar isso nos comentários, velho. Tenta me explicar. Claro, eu tenho que levar em consideração que mesmo eu sendo um pobre, a minha condição de pobre é melhor do que outras pessoas que são pobres e têm menos condições financeiras. Eu entendo isso, entendeu? Mas isso não faz o console ser ruim, porque você nele, basicamente, é obrigado a comprar o jogo. Você pode esperar, porque vai que um dia ele sai no Plus. Ué, de repente ele sai na Plus. E o que que tem isso? Então, eu acho que essa coisa, pra mim, eu não consigo entender esse pensamento. Tô aqui tentando entender, pessoal. É só um vídeo pra gente tentar entender. Eu não tô aqui pra convencer vocês que o aparelho é bom, porque, pra mim, na minha opinião, é um excelente aparelho. Pra mim, pra mim. Eu sou muito feliz com o PlayStation 4. Então, não importa o que as pessoas pensam dele. Então, eu não tô aqui pra querer provar pra vocês alguma coisa. Tô tentando entender esse outro lado. E o segundo lado que realmente me deixou decepcionado, que eu não tô conseguindo acreditar nessa comunidade de gamers no Brasil, é que simplesmente a galera que tá conseguindo, graças a Deus, que tá conseguindo migrar pro PlayStation 5, né? Com as poucas unidades que são aí disponibilizadas à venda, as pessoas conseguem ter condições e ter a sorte, principalmente, de conseguir pegar ali no lote, entendeu? Mas estão começando a desdenhar da galera que tá no Play 4. Por que isso? Não vocês... Eu vi um comentário... Mano, ó, eu vou ser sincero. Se eu tiver esse tipo de comentário desrespeitosos de novo, porque isso pra mim não é opinião. Isso pra mim já é soberba. Eu não vou simplesmente remover da próxima vez. Eu vou banir a pessoa. Simplesmente a pessoa chegou e falou assim, vocês pobres que estão no PlayStation 4 estão atrapalhando nós que estamos no PlayStation 5. Mano, sinceramente, se você tem esse tipo de linha de raciocínio, não fique aqui no canal, cara. Aqui não é canal pra você. Vai pra qualquer outro canal, né? Que talvez pregue esse tipo de pensamento. Você não serve pra estar aqui. Entendeu? Você não serve. Entendeu? Você ter a opinião que o PlayStation 4 atrapalha o crescimento, o desenvolvimento de jogos pro PlayStation 5, pra nova geração, é uma coisa. Eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, você chegar e falar, vocês pobres que não têm condições de comprar o PlayStation 5 estão atrapalhando? O que que é isso, gente? O que que a comunidade tá se tornando? Eu vou falar aqui pelo Brasil, né? Não acompanho a gringa. Mas o que que a comunidade de games tá se tornando aqui no Brasil, cara? Porque isso aí já não é zoeira. Entendeu? Eu não encaro isso como uma zoeira. Você encara como zoeira? Eu não consigo encarar isso como zoeira. Eu vejo simplesmente como uma pessoa querendo pisar e humilhar a outra pessoa. Porque a gente não sabe por que que aquela pessoa está no PlayStation 4, gente. Ou porque tá no PlayStation 3. Existem diversos fatores. Pode ser o fato da pessoa realmente não ter o dinheiro no momento. Ou porque não teve o... Ou porque não tem estoque pra pessoa pegar. A pessoa não achou o preço que ela acha acessível. Ou porque simplesmente ela não... Ela acha que não vale a pena pagar o preço que esses consoles estão. E prefere esperar. Agora, você falar dessa maneira, mano. Eu não sei de onde você veio. Pra você falar isso aqui no canal. Mas, sinceramente, não. Da minha iniciativa, isso não partiu. De você ter esse tipo de pensamento medonho. Entendeu? Não partiu de mim. Não sei de onde você veio. Sinceramente, não faço... Eu só removi o comentário. Se eu ver, de novo, esse tipo de comentário, você vai ser banido. Entendeu? E esse tipo de coisa é ridículo. Ridículo, ridículo. Pra não falar outra palavra. Tá? Então... Cara, não tem esse tipo de pensamento. Você quer zoar o aparelho. Você quer... Tipo assim. Você quer zoar. Fazer o Flame War. Faz, cara. Mas dentro de uma parada aceitável. Você quer ter opinião. Você acha. Você tem todo o direito de achar. Que a antiga geração, no caso. A gente que tá no Playstation 4. Atrapalha um pouco, sim. O desenvolvimento de jogos do Playstation 5. Sim. Às vezes é natural. Isso acontece de atrapalhar um pouco, sim. Pra mim, não atrapalha tanto como outras pessoas pensam. Mas atrapalha um pouquinho, de fato. Agora, você chegar a esse nível. De querer humilhar as outras pessoas. Aqui não, velho. Aqui não quero isso aqui, não. Não quero esse tipo de pessoa aqui no canal. Tá? Então fica aí o meu... A minha opinião. O meu desabafo. Só... Como eu disse aqui, eu não tô aqui pra... Querer provar pra vocês que o... Isso aqui é bom. Porque pra mim é excelente. Entendeu? Foi graças ao Playstation 4. Né? Eu fiz diversas amizades... Lindas. Diana. Williams. Luan. Larissa. Renato. Entre outras pessoas ali. São várias pessoas. Difícil citar todos os nomes. Tá? Conheci várias pessoas bacanas. Entendeu? Joguei vários jogos muito bons. Vários jogos marcantes. Entendeu? Sim, dentro das minhas condições financeiras, ele me atende perfeitamente bem. Sim, algumas coisas são caras, sim. Mas eu também consigo achar coisas bem baratas aqui. Quando você sabe esperar e o momento certo que o jogo entra, ali em promoção, você consegue pegar ali um preço bem acessível, sem depender também da assinatura. Se tivesse assinatura, seria uma opção a mais. Ainda mais pra galera aí que não curte ter o jogo na sua biblioteca, que só quer ali assinar, jogar e depois cair fora do jogo, eu entendo esse pessoal. E não quer pagar nem mesmo R$30 no jogo, mas prefere pagar ali R$40 ou R$45 e ter ali uma biblioteca de R$300, R$400, R$500 jogos, que seja. Enfim. Deixa a tua opinião nos comentários. O que você tá achando? Você acha que é de fato errado? Que a pessoa é burra ao comprar jogos? Você acha que a comunidade do Playstation... Eu vou falar da comunidade do Playstation, não vou citar outra. Você acha que a comunidade do Playstation está rachada por causa dessa nova geração? Deixa a tua opinião aí embaixo aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.